Pode ser que a TCCC venha a ter concorrentes no transporte público aqui na cidade de Canção. A repórter Kelly Moraes vai trazer as informações sobre um projeto que começou a ser discutido hoje e que pode autorizar o transporte coletivo com vans aqui em Uaringá. Na pauta um projeto de autoria do vereador William Gentil que chama a atenção. Ele estabelece que um novo serviço de transporte seja criado aqui em Uaringá. É isso né William? Sim, é um projeto que na qual a gente após analisar, já vendo a questão da necessidade de uma nova modalidade do transporte numa opção de transporte coletivo em nossa cidade, a gente propôs esse projeto aí. Como que vai funcionar? Eles iriam funcionar na mesma modalidade que o Uber hoje funciona a nível nacional aí e já tem plantado em nosso município. E seria vans, qual tipo de veículo? A modalidade seria vans e além das vans também o ônibus, micro-ônibus, ônibus em si. E estaria atendendo através do meio de aplicativo, assim como é o Uber normalmente. E abriria concorrência né? Isso, abriria concorrência né? Uma nova opção para a população que hoje muitas delas ficam meia hora né? Até meia hora aguardando o transporte coletivo em nossa cidade. E isso seria mais barato também. Obrigado. 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 Obrigado.